Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo didático. O vídeo didático de hoje começa uma nova série sobre os prelúdios para violino solo de Flausino Valle. Flausino Valle de Barbacena, Minas Gerais, 1894, ano de nascimento. Por que são interessantes esses prelúdios para violino solo? Porque além de mostrar uma certa habilidade instrumental e um domínio do violino, nos mostram também uma ligação muito forte com as raízes populares. São quase todos muito influenciados pela pela música popular. Já o primeiro dos caprichos, chama-se Batuque, é de 1922, é obviamente um prelúdio absolutamente popular. Por que é muito interessante esse Batuque? Porque é um dos dois exemplos que temos desses prelúdios, dos quais temos a gravação do próprio Flausino Valle. É uma gravação muito linda, que nos comunica alguns conceitos muito importantes que podemos absorver ao tocar esses caprichos, esses prelúdios. Bom, liberdade, liberdade, liberdade. Ok, ele não toca cordas duplas porque tem várias versões, corações, mas mesmo assim... Aqui... Podemos notar que as notas rápidas, ele toca as notas rápidas mais rápidas e as colcheias bem incisivas. Não é medido, não é... Seria um pouco banal e pesado. Aí, se você escuta a gravação dele, ele passa uma sensação de leveza. E a sensação de leveza é justamente dada por essa agilidade nas semicolcheias. Em vez disso, não? Anos atrás, quando descobri esses prelúdios, mas ainda não estava muito abrasileirados. Gostava de tocar isso... Fora da corda, aqui nessa região do arco. Absorvendo um pouco mais da cultura e da tradição brasileira, sobretudo da maneira de tocar rabeca, esse típico... Típica maneira de tocar rabeca, na corda, nada fora da corda... Martelé... E lembrando essa coisa fundamental que o próprio Flauzino Vale nos ensina de estreitar as semicolcheias. Bom, mas vamos começar. E agora, desde o início, é... É muito livre... E deixem as pausas respirar, como ele faz também. Nada de tocar quadrado isso, é... Pausa... E agora... Não faz mal um pequeno portamento... Embora ele não toque cordas duplas, também faz algo do género. Décimas depois... Aqui temos a outra liberdade, outro rubato... E depois vai... É... Enfático essa... Essa direção pro ápice da frase. Depois aqui tem a versão harmônicos, que ele não toca na versão dele... Que acho que deve ser despreocupada... Leve... Não toquem sérios demais... Essa é uma peça pra se divertir. E agora chegamos na parte do batuque... De verdade... Presta... E aqui tem várias considerações pra fazer. É... As indicações de... GT, pizzicato com a mão esquerda, são indicativas. Como em Sarazate também... Se vocês escutam ele, é uma espécie de... O que ele quer, na verdade? Qual é o foco? Qual é a prioridade? É... Imprimir um caráter percussivo. O Flausino Vale não quer que se escutem notas claras. Eu faço um misto... Entre GT... E pizzicato. Ou seja... Por um lado eu faço tudo GT... Só que... Além de fazer GT... Eu faço pizzicato com a mão esquerda. Então dá mais... Ainda mais uma sensação de percussão... De percussivo. É muito importante fazer nessa região do arco... Que é mais difícil... Mais difícil de controlar... Mas... É... Mais popular, digamos. A mesma coisa... Ele escreve com rusticidade... No meio do arco. Na verdade não é bem... Mais uma vez... No meio do arco vocês tem um som mais limpo. Mais robusto... Mais limpo. Se vocês sobem um pouquinho mais... Você tem mais... Sente mais... A... A madeira... Que... E isso dá... Muito mais o caráter percussivo... Da obra. Então eu acho... Eu acho que vocês deveriam... Essa é a minha opinião... Deveriam esquecer um pouquinho... O lado... Clássico... Quadrado... Limpo... E trabalhar mais o caráter... Trabalhar mais essas pequenas liberdades... Que ele mesmo... Nos ensina... Na gravação dele... Não para copiá-las... Não é para copiá-las... É para... Entender... Que... Nesse tipo de música... Eu poderia... Poderia dizer o mesmo em Sarazá... Pela música espanhola... Muitas vezes as indicações... Não são precisas... São... Indicações... Para sugerir... Um determinado caráter... E não necessariamente... Vocês têm que tocar no presto... Por exemplo... Duas notas GT... Depois duas notas... Pizzicato com a mão esquerda... Depois uma outra... Uma nota com arco... Uma nota... Pizzicato com a mão esquerda... Não é esse o foco... O foco é... O caráter... Rapsódico... O caráter... Improvisativo... Livre... E... Percussivo... Especialmente desse... Preludio... Ok? Bom trabalho!